E aí, galera do Crystal Lightway, bem-vindo de volta a mais The Bunny Viser After Birth. Vamos para as challenges. Eu não lembro o que que faço para desbloquear a challenge 24. Então vamos fazer o Have a Heart. Que... Como é que é essa mesmo? Ah, tá. É esse. Eu vejo como é que faço para desbloquear a challenge 24 para o próximo vídeo. Mas enquanto isso, vamos fazendo essa. Que nós começamos só com o beijo do vampiro ali. E a vida cheia. Bom, um coração, mas com o máximo de vida que a gente pode ter. Eu não posso pegar corações azuis também. Droga. Tá. Então a gente vai lentamente juntando vida. Eu... Tem salas do item nesse? Eu não lembro se tem salas do item nesse. Tem. Ok. Que bom que eu chequei. Ok. Vocês estão chegando muito perto. Eu não quero morrer no primeiro andar já. Por favor. E... Já que tem salas do item nesse. Eu vou... Como eu não quero perder muito tempo nessas challenges. Eu vou resetar até vim um item bom. Para poupar tempo mesmo. Poupar tentativas. Vamos ver o que tem nessa. Ah... Dá para trocar? Ah... Dá para trocar? Não. Eu posso explodir isso que eu sei. Vai, troca. Ah... Hum... É... Halo é bom. Halo é bom. All stats up. Se bem que eu gostaria de uma coisa que desse mais dano do que do Halo. É, vamos... Vamos lá. Eu vou... Eu provavelmente vou acelerar esse processo. Porque é um processo. Até... Vim alguma coisa boa. Então... Até lá. Ok. Eu acho que o cogumelo... Dá mais dano do que o... Halo, eu acho. Eu posso estar errado. E... E ficar parecendo um babaca por ter... Jogado o Halo fora antes. Mas... Ah, agora eu já recetei, né? Já recetei umas... 500 vezes até. Vim o Magic Mushroom. A gente vai descobrir se ele dá mais dano ou não. Eu quero dano o suficiente pra matar as moscas vermelhas com uma lágrima só. É basicamente isso que eu quero. Ah, não. Ele tá vindo por baixo. É... Tudo bem. Ok. O poder do Magic Mushroom. Mais dano. Nice. Ok. Agora isso... Tão começando bem. Isso é um começo bom. Tô... Tô ficando satisfeito. Ok. E... E... Mato as mosquinhas com uma lágrima só. O que eu queria. Vamos lá. Bastante dano. Gosto. Me gusta. A mi... Me gusta si. Best bud. Eu não tô recuperando muita vida. Eu tô matando bastante coisa, mas eu não tô recuperando vida. Qual é? Qual é o beijo do vampiro? Ok. Olha, saldo item e o do boss pertinho uma da outra. Ah, maldito. Ahn... Eu tenho chaves e vinetas, né? Vamos abrir só... Só da loja, né? Peraí. O quê? Cinco moedas por duas moedas. Isso parece um bom negócio, mas... Hein? Como assim? Alguém explica, por favor? Que eu não entendi muito bem aquele... Aquela barganha aí. Tá bom demais, pra ser verdade. Muito bem. Você transporta pro lado da tua bomba. Isso aí, parça. Muito bem. E... Dead. Tem mais dano ainda? Uau! Tanto dano! Gosto de dano. Dano é bom. Dano me ajuda bastante. Ok. Não tenho bombas. Envy! Ah, tu vai no fogo, né? Yeah! Vai no fogo, vai. Se mata. Eu deixo de se matar. Eu não preciso fazer nada. E eu ainda recupero a vida. Olha só. Que maravilha. Eu não tenho nenhum item, então vamos pegar, né? Por que que o Envy dá... Blarg? Chupa da whoop. Ah. Ok, ok, ok. Oh, Demo. Oh, Demo. Oh, Demo. Ok, ok. Ah! Beleza. Beleza. Tá de boa. Tá de boa. Fala, Demo. O que você tem para mim? Obrigado. Infamy. Vamos lá. Ah! Corre, 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 corre. Ok. Gib. Não tenho dinheiro para comprar nada útil. Então, não irei. Ah! Uau. Esse... O shoot dog não é bom. Não é nem um pouco bom. Ai, ai. Ok. Vamos lá, vamos lá. Isso. Me dê em vida. Me dê em sua vida. Ok. Ok. Gertie! Uou! Uou! Ok. Ok. Desculpa ter dito que não era nada bom. Estava enganado. Ok. Só é... Ele não dura muito tempo. Então, é isso. A moral dessa challenge é que ele não dropa corações vermelhos, é isso? E toda a vida que eu ganho tem que ser de matar coisas. É! Tenso. Ok. Tu toma dano. Iaas! Ok. Não preciso chegar perto de ti para fazer isso. Beleza. Mas o que que faz com que não drope nenhum coração vermelho? É, deve ser. Código. Rast! Super Rast! Ou é Mega Rast? Eu não prestei atenção. Uma pila. Que pila é essa? Pheromones. Obrigado, narrador. Por fazer isso por mim. Ok. O boss não estava para aquele lado. Que tal para esse? Não tem um. Pelo menos essa challenge é só ter o coração da mãe. Então não... Vai ter uma cumprida. Eu adoro quando elas não passam do coração da mãe. Porque, sério, tudo depois do coração da mãe é uma bosta de passar. Não estou dizendo que o jogo fica ruim depois. Estou dizendo que é. Fica bem mais difícil. Vamos lá. Gertie! Ok. Au! Ele tirou muito rápido. Vai, minha mosca! Amiga mosca! Dê todo o dano nele. É! Né! Ok. Boa! Tears! Boa, boa. Estou gostando, estou gostando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que terminar isso logo. Eu tenho um horário para cumprir. Tenho compromisso hoje. Não posso... Não posso ficar aqui muito tempo. Aí eu vou... Vocês estavam em linha reta e eu não... Não consegui evitar. Desculpa. O demo. O demo. O demo. Ok, 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 ok. Eu atiro super rápido. Tenta chegar perto de mim. Tenta! Se eu tivesse um... Oh, demo. Oh, demo. Eu nem círculos. Eu nem círculos. A fraqueza deles é círculos! É! Ok. Se eu tivesse uma bateria... Acho que é 9 volts, né? Que... Carrega um coisinha depois que tu usa. Eu poderia usar o Chupo da Wilka em toda sala. Isso seria legal. Isso seria bem legal. Oh, demo. Ok, ok. Tá, legal. Legal. Uh, morre. Tu morre. Antes que tu faça spawn com alguma coisa. O ditas aranhas. Cadê ele? Cadê ele? Tá, sai! Sai dali! Tá se escondendo no meio dos outros. Desgraça. O que que é isso? Minecrafter. Ah! Ah, eu... Ah, eu não gosto desse. É, eu não gosto desse. Vamos lá. Oh, demo. Ah, não. Não tem o Zoildo. O Zoildo dá um coração de dano inteiro. Sai de perto. Ah, essa sala seria boa pra farmar a vida. Ok. 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 Oh, ah, não. Isso. Mirei. Bom, lá se vai é a vida que eu recuperei, né? Ah. Ah, tem isso aqui. Dice Shard. Dice Shard. Posso trocar. Ah, eu posso trocar o Minecrafter. Yeah! Vamo lá. E tava com desconto ainda. Yeah! Ah. Ah. Bom. Tanto pelo desconto. Ah! Maldito. O que é isso? Me dá vida. Por que vocês não me dão vida? Me dá vida. Maldito. Eu quero vida. Me dêem sua vida. Quero vossas vidas. Sério, esse beijo do vampiro já... Já foi mais útil pra mim. Em outras situações. Tu vai sair daí? Obrigado. Já foi mais útil. Tenho que dizer. Dank Depths. Ok. As moscas. Eu devia ter esperado pelas moscas, né? Eh. Podemos. Tá. Uma coisa que eu percebi com esses raios de Brimstone é... Sempre dizia pra baixo. Porque o hitbox dele é bem maior pra cima do que pra baixo. Eu percebi isso na minha experiência com esse jogo. Mais dano. Mais dano em uma lágrima de cada vez, mas... Mais dano é mais dano, né? Não vou reclamar. Uh. Chaves duplas. O que que tem aqui? Erroas. Ragalas e ragalas. Ok. Ah, eu posso pegar o erroas e... Ah, eu posso... Eu posso achar a sala do item nesse lugar e pular o andar. Ou eu posso pular um útero. Eu acho que pular um útero ia ser melhor. É, pular um útero é melhor. Porque daí é menos... Tempo que eu passo em um lugar onde eu tomo um coração inteiro por hit. É. Eu acho que vale a pena lutar com a mãe pra... Poder pular um... Um útero. Ok. O que que isso faz? Power Pill. Ok. Ah, não. Lembre-se. Círculos. Se você se encontrar encurralado... Ande em círculos. Eles não suportam círculos. Agora eu tô recuperando vida. O que é isso? Lovers. Maldito. Agora eu entendi. As duas moedas que custam cinco moedas. Era um coração originalmente. Ah, tá. Entendi. Tá, essa challenge transforma todos os corações em duas moedas. Legal. Mas eu quero saldo item. Ah, e... Quem é que diz que quem pede não ganha? Ok. Bloody lost. Isso é bom. É, quando eu tomo dano eu aumento o meu ataque, né? Uh. O pé e o olho alinhado. Maravilha. Ok. Ok. Isso. Se divida em vários inimigos. Pra que eu possa recuperar mais vida. Oh, demo. Ok. 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 Quase lá. E... Flawless victory. Ah... Deixa eu pegar isso aqui. Ah, Krampus! Ah! Sobe que eu não tinha tomado dano. Desgraça. Maldito. Eu vou te bater por causa disso. Eu te bati. Uh. Isso é melhor do que chupa da whoop. Dá mais dano. Ah... Eu não quero ir no boss rush, não. Valeu. Não me importa o que item tem. Ele pode ter o melhor item do jogo ali. Eu não... Eu passo. Eu passo. Sabe o que mais eu vou passar? Esse andar... Oh, damn! Estratégias... Isaac Mechanics. O que que tem aqui? Dois baús em botão. Olha só. Minhas duas chaves de volta. Já valeu a pena ter entrado aqui. Isso. Maldito! Por que você fez isso comigo, Sala? Eu posso só ir embora. Eu posso só ir embora. Eu não preciso lidar com isso. Eu não sou pago pra lidar com isso. Vamos lá. Oh, não. Ah, não. Ah, não. Ok. Vem cá, desgraça. Fica paradinho. Fica paradinho pra mim. Fica paradinho pro papai. Oh, yeah. Oh, yeah. Isso tem um X. Mas eu não posso pegar corações azuis. Então... De que me adianta? Ok. Vamos lá. Alguma coisa caiu ali fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô sentindo um cheirinho de bós daqui, hein? Acho que eu tô indo pro lado certo, hein? Acho que eu tô indo pro lado certo. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Ok. Estou só perto. Tá, era pra baixo. Eu me enganei. Eu devia ter... Ok. Não é pra baixo. Pra cá. Claro. Eu devia... Eu deveria ter imaginado o tempo todo que era pra cá. Não, não, não. Nem chegar perto. Não é pra cima. Ok. Talvez é pra cima. Ah! Eu me assustei. Eu me assustei. E eu apertei o botão... Ah! Ok, ok, ok. Tá. Tá bom. Tá bom. Foi só um susto. Foi só um susto. Eu vou recuperar essa vida. Eu vou recuperar essa vida. Antes do boss. Vocês vão ver. Vem. 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 Pode vir. Pode vir. Pode vir. Eu tô com tudo hoje. Ninguém pode com isso aqui. Ninguém pode. Todo mundo quer um pedaço disso aqui, mas ninguém pode. Ninguém pode. Vamos lá. Eu falei. Falei. Eu precisava de mais uma sala, na real. Mais uma sala. Só pra carregar o Krampus ali. Ok. Tu não vai me dar uma sala, né? Só uma salinha. Só uma salinha. Me dá uma bateria. Dá uma bateria. Isso não é uma bateria, mas eu aceito. Eu aceito de boa, assim. Uau. Tá. Tem uma bateria lá. Eu vou buscar. Tem uma sala secreta aqui. Eu adoraria um atalho. Ok. Vamos lá. Bateria, 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 bateria. Agora eu tô pronto. Ainda ganhei um dano extra ali que eu não tinha. Eu acho que deu muito certo isso. Essa busca. Dei muita sorte, na real. Vamos lá. Eu acho que tá de boa. Acho que tá de boa. Se isso não girar... Ok. Tá. Eu odeio quando gira. Eu odeio quando gira. Mas tudo bem, porque eu tô dando todo o dano. Eu tô dando todo o dano. Olha só. Olha só. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Flawless victory. Flawless victory. Vou pegar a moedinha da vitória. Meu troféu. Vou pra casa. Por quê? Duas novas pílulas apareceram. Que que é isso? Não faço ideia. Mas agora eu tenho. É meu. Porque eu ganhei. Eu sou melhor. Mas vai ficar por isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio. De The Binary Advisor Rebirth. Afterbirth. Que que eu tô falando de Rebirth do nada? Eu não sei. Onde. Talvez eu saiba como desbloquear a Tchela de 24. Talvez não. Quem sabe só o tempo dirá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.